Vai, mano! Quer saber, Lebrão? Vou cruzar essa linha. Corta para o meu aí. Corta aí. Você não corta o meu nem a pau, fi. Um, dois, três, nem a pau, Juvenal! A envergação! A envergação! Olha lá! Nem a pau, Juvenal! No quarto eu digo nem a pau, Juvenal! Dá um zoomzinho no meu lá. Dá um zoomzinho lá, fi. Dá um zoomzinho lá, meu calinho ali. Tudo cortada, rapaz. Nem a pau, Juvenal. Você não vai escapar também não, Juvenal. E aí, rapaziada. Acabou o carro de Ronaldo de carro, moleque. Um pouquinho mais gordo. Porque eu tô andando mais um pouquinho de bicicleta. Aposentei um pouco a bicicleta, tá ligado? Grava aí, moleque. Grava aí, grava lá, ó. Veículo longo. Comprimento de trinta metros. Aí, ó. Vou de carro lá para Nova York, galera. Acompanha o vídeo aí. Deixa o like. Falou, rapaziada! Tchau! Você acha que eu perco, amigão? Que se cuidado. Que se cuidado. Que se cuidado. Que se cuidado, não. É o digonado! Eu quero rasgar aquela! Filma ela cair nessa! Grava ela que ele vai pegar! Dá o zoomzinho na moleque! O que é o que cortou? Lá embaixo ou não? Não dá pra lá tirar, hein? Na sacada de fibra dos outros ainda rasga tudo ainda! Quem dá pra lá? Parece que é ele! Nossa! Você agora cortei ou não? Não cortou nada! Olha o meu, mano! Que bosta! Gol, volta o zoom, volta o zoom! Vai tacar ali e vai, mano! Sai daí, Flavinho! Já foi, já, filho! Tacou, foi! Desembola lá, fazendo favor! O outro me cortou! Aí, galera! Subi ele de novo ao jeito que ele ficou! Tá fugido! Pra que ela borrar esse pedaço! Olha lá! Aqui ela ficou rabiola! Vai lá! Cê é louco, cagonete! Ficou da hora, hein! Parece que ele cortou! Pra gravar! Vai, valendo! Vai, valendo! Tô filha! Agora o meu tá pesado, mano! Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano! Vai! Vai, mano! Já corta metade daquela rabiola dele! Não, Nezão não, Marcelo. Eu, filho, aqui, ó. Pegando raviola, senhor. Ele vem que pega raviola, Nezão. Não pega não, Nezão. Vai no totinho, então, Nezão. Vem no totinho, aí sim. Olha, eu já tinha subido, hein. Tá pesado essa merda, meu. Vou tomar no nariz. Vai, mano. Quer saber, Lebrão? Vou cruzar essa linha. Corta a pára o meu aí. Corta aí. Você não corta o meu nem a pau, filho. Um, dois, três. Nem a pau, Juvenal. Envergação. A envergação. Olha lá. Nem a pau, Juvenal. No quarto eu digo nem a pau, Juvenal. Dá um zumzinho no meu lá. Dá um zumzinho lá, filho. Dá um zumzinho lá, meu. Calinha ali. Tudo cortada, rapaz. Nem a pau, Juvenal. Você não vai escapar também não, Juvenal. Você tá matando. Você tá matando. Você tá matando. Nossa. Você tá matando. Tá puxando, gente? Você tá matando? Puxa, gente. Puxa, gente. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, não tá não, gente. Vai tomar, assim. Puxa, puxa a sobrinha forte. Vai voltar a linha do nosso. Aninha do nosso. Puxa, puxa. Não soca o puxando. Não tá acusado, senão. Puxa, puxa, na mão. Puxa, na mão. Ah, não, filho. Grava lá, é. Seu louco, filho. É a pau, Juvenal. Não corta o digão. Vai no meu lá. Tudo revelado. Tudo rebentado. Tudo rebentado. Tudo revelado. Então, pera aí, seu safado. Você quer vir no meu? Rebelado. Enganado. Deixa eu cair aqui, Tio. Arruma muito. Tem maldade? Ô, sem trisco, hein. Sem trisco, hein. Aí, galera. Acabei de arrumar o meu. Olha lá, o meu da horinha. Ô, Pitty. Já tá, moleque? O quê? Leva os mortos um, hein, parque. Sai daí! Olha, chega meu primo, mano. Tá bom. Acorda também, Vi. Tá bom, cara. Já entendi que você tá de parceiro com ele. Tá bom, cara. Já entendi que você tá de parceiro com ele. Vai nela, cara. Ai! Foi. Ah, que bosta, mano. Ih, Tampinha, que ele tá pra lá. Você é louco. Esse rel agora foi tenebroso, hein, fi? Hã? Hã? Ah, no final, que ele nunca tá eu lá. Ah, ó. Não vou imitar o seu Pipa, Lebrão. Agora o Lebrão achar que eu vou fugir, fica vendo. Então, vou matar, cara. Tô no meio, você pode me enganar. Mas e aí? Fica chocando? Vai puxar no meu, meu regalbo. Ô, o que, ó? E seu Pipa? Não, 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 não. Não, não tirou nem um relo, velho. Ah, velho. Tentei, eu já baixei, né, pra não ficar negativo. Ai, já fiz trisco. Não tem espéries? Tomou, tomou. A gente sabe dar olé, tá? Ô, Gu, sai daí, Gu. Ô, Natan! Ué, você falou pra não ir no seu na mão, agora você tá vindo no meu? Os dois loucos, hein? Os dois loucos, hein? Os dois loucos. São os dois que vai. Já foi o do Lebrão. Vou cortar os um com o do Caivai. Vai, ainda vou trazer o meu. Vai, ainda vou trazer o meu. Vorta o zoom aí, volta, volta o zoom. Tá cruzado, pai? Não. Tá cruzado, não? Eu faço questão de cruzar. Então vai, então. Ah, não, vou no outro lado, grava aí. Tá matando. É o Digo? É o Digo, não é o Digo. Esse deu mortal, hein? Deu tempo pra escutar o estrelinho. Tá, que cortou pela envergonça. Tá, ó. Aí o Caio. Ó o Caio, deixa cair Digo. Aí, aí, aí. Aí, deixa cair, deixa cair. Aí, aí. Tá com medo Flavir. Tomô? Não tomei não. Somou sim Não tomei, tá na linha, ó Vamos ver, puxa Olha lá, ó Ai, foi o meu Que dói, que dói, que dói, que dói, que dói Sem cortar a vela do time Não tá Cortou uns três ainda, velho Tá vindo embora lá, rapaziada E o Digo lá, olha o tamanho do bambu com o Digo, tá Olha lá, olha lá a pipa, olha lá Olha os caras correndo Olha o Digo já parou Ela pegou, hein Deixa o like Quero o like Dá o like, aê Deixa o like Quero o like Dá o like, aê Na moral Se inscreve no canal Dá o like Olha o Digo Ronaldo Correndo pique de junho Olha o Digo Ronaldo Correndo pique de jogador Aqui, moleque Vem, vamos, truto Vem, vamos, truto Vem, vamos, truto Vem, vamos, truto Deixa o seu like Deixa o seu like aí, parça Sem bambu, mano Sem bambu Só tinha um lá Digo o nosso cartão Tchau Deixa o like aí, hein Tchau Tchau